Falar aqui um pouco com a Dona Lúcia, que a Dona Lúcia é a moradora dessa casa que ela tem 120 anos, né Dona Lúcia? É, a casa é. Pronto, então quer dizer que há 120 anos que ela existe, né? É. Seu Valdeci me trouxe aqui na... Ele disse que quando as mulheres vêm pra cá, elas têm uma curiosidade de conhecer a Forna do Amor e ele traz elas pra cá pra conhecer. Fazer amor. É? Olha aí o que que ele tá falando. Esse dintinho, as regrinhas, as gatas estão a morrer aqui, deitados. É mesmo, rapaz. Tá aí, olha o que que seu Valdeci tá falando aí. Fala aí, seu Valdeci. As gatas, as regrinhas, fazer amor, quando é no outro dia que eu venho olhar... Mas isso é de noite, é? É de noite. Ah. Eu tenho as camisinhas aí. Eu tenho as quatro camisinhas, sim. É, elas gostam de ficar aqui. Rapaz, olha aí pra você ver como que é, viu? Pois é, é a Forna do Amor. Tá aí. É a Forna do Amor. Se chega, aí. Sente aí o barulho pra você ver, ó. A água passa ali, ó. A água passa ali embaixo. É um lugar bem exótico. Ó, ele disse que tem cobra no tamanho desse pau aqui, ó. Cobra de viado. Cobra de viado. É justamente a jiboia, né? Jiboia é conhecida como cobra de viado. Nessa região aqui. E ele falou que elas descem pra cá, ó. Elas vêm pela cachoeira, aqui. César Teles Viaje 1. Esse é o nome do canal. É isso aí, meus amigos. Sejam sempre bem-vindos no canal. Sempre vai ser uma grande satisfação. Tá mostrando pra vocês esses lugares lindos, incríveis, em meio à natureza. O destino de hoje vai ser aqui, ó. Nessa região aqui. Muito grande e bonita. Que é... Sítio Olho d'Água. É, que fica aqui no distrito de Assunção. Área serrana da cidade de Itapipoca. No Ceará, viu? Olha, eu tô bem no pezinho da serra. Eu já andei em vários e vários lugares por aqui. E a região é grande. Essa área serrana de Itapipoca, quanto mais a gente anda, mais tem lugar pra andar. E olha lá que eu já andei muito. Mas, mais um lugar que eu não conhecia. Virando aqui pra você ver, ó. Ali é tão alto que, como é que o senhor falou o nome aqui? É sítio... Céuzinho, né, ó. Serra do Céuzinho. Serra do Céuzinho. Certo. Eu vou já virar aqui e vou falar aqui com o senhor, tá bom? Ó, vou mostrar aqui o senhor aqui, que é... Pronto, encontrei o homem. É, aqui é o... O morador, né? É, é o Valdeci. É, é o Seu Valdeci. É, Seu Valdeci. E... Seu Valdeci, dono da bica do cacete. Pronto, aqui é chamado bica do cacete. Porque o apelido do dono é o que é cacete. Certo. Tá certo. O apelido do dono é cacete. Por isso que chama bica do cacete. Tá certo. Olha aí pra você ver. Então, é um grande prazer conhecer o senhor, tá certo? Aí, mais... É uma pessoa aqui, né, gente boa aqui da serra. E eu gostei desse nome aí. Aí, eu vou só mostrar aqui. É, pra você ver como é que é um balneário, ó. Aqui é o seu? Seu Rocha. Seu Rocha. Pronto. Olha. O Seu Rocha, chama ele Seu Rocha. Ele é o proprietário aqui do bar. Aqui é um bar. E é um balneário, né? Esse barzinho do balneário. Onde as pessoas vêm final de semana e ficam aqui pra desfrutar da bica, né? Além da bica, tem também algumas grotas por aqui, cachoeira. Mas é, tem a boca da cachoeira aí que tem água também aqui embaixo, né? É bonito lá, né? É. Depois a gente vai já lá. Pois tá bom, seu Rocha, né? Ó, a gente chama Rocha. Pronto. Tá aí, ó. Olha aí pra você ver como é muito legal a serra e fresco. Olha aí, ó. Em pé de jaqueira, logo aqui, ó. Onde eu tô é uma região que tem muita fruta e é muito verde. Ó, mais jaca ali, ó. E esse barulhinho aqui, ó, é da bica. Aí, o pessoal vem e se desfruta dessa água. Essa água são águas que vêm de cima da serra, dos olhos da água. E água limpa e também água mineral. Por que não, né? Mineral é água limpa porque eles bebem dessa água. E as pessoas vêm e tomam banho aqui, ó. Tem uma casinha ali de 120 anos. Eu vou já mostrar pra vocês. Então, não conhecer esse lugar, é muito simples. Legal. Que finais de semana vem muita gente pra cá. Tem outro lugar ali embaixo que é a Cachoeira. Já, já nós vamos lá. Ó, tamo descendo pra nós ir na Furna do Amor. É a Furna do Amor. Rapaz, olha aí como fica tudo pertinho aqui, ó. Aqui a Cachoeira, ela passa aqui, ó. Aí, nós estamos... Rapaz, é bonito lá, pelo que eu tô vendo aqui. E agora que ele tá batendo pra limpar, tá limpar. Tá certo. Fazendo aqui uma geral, né? O seu Valdeci me trouxe aqui na Bica do Amor pra mostrar como que é, né? Na Furna do Amor. Ó, ele disse que quando as mulheres vêm pra cá, elas têm uma curiosidade de conhecer a Furna do Amor e ele traz elas pra cá, pra conhecer. Fazer amor. É? Olha aí, ó, o que que ele tá falando. Rapaz. Aqui, ó. Isso tudo d'água, né? Isso aqui, você bota assim? Isso tudo d'água. E aqui, meio de encontro, é... Você faz meio de mais gelado. Mais gelado. Mais frio fica, né? É, mais frio. Por causa das pedras. Não dá fundo não, tá indo lá. Tá. Dá pra ouvir o barulho da água. Deu, a minha terra é bem gatilha. Isso aí. Pra cajar outra... Outra pessoa, né? Outra família aí. Outro proprietário. Aqui, amigo, as vezes que ele tá tudo em cima, as regiões, as gatas, a ramo aqui, deitado. É mesmo, rapaz. Tá aí, ó, ó o que que o seu Valdeci tá falando aí. Fala aí, seu Valdeci. As gatas, a gente faz amor, quando é no outro dia que eu venho olhar... Mas isso aí é de noite, é? É de noite. Ah. As camisinhas. Eu tenho quatro camisinhas, sim. É, elas gostam de ficar aqui. Rapaz, olha aí pra você ver como que é, viu? Porque é a forma do amor. Tá aí. É a forma do amor. Porque eu chego, aí eu tô te... Mas isso aqui é real mesmo, né, seu Valdeci? É real. É real, viu? Tá aí, ó. Ele tá mentindo, não. Eu tomo o seu Zé Afonso. O seu Zé Afonso, ele tá me acompanhando aqui, né, tá me mostrando esses lugares. Eu tô aqui através dele. E o seu Zé Afonso, ele conhece muita coisa aqui na Assunção. E já me mostrou várias coisas, não foi, Zé Afonso? As regiões, né, os lugares que nesse aqui, né, que é um lugar bem místico, né? É um lugar bonito, natural, é um ponto turístico da cidade, né? Aqui ninguém vê a água, só... Só escuta. É um lugar fresco. É muito fresco. Eu tô sentindo uma freiazinha aqui. Uma freiazinha, um lugar fresco e nem... E no verão a água vem até aqui, não vem? Vem, né? No inverno, no caso. Vem, ela... Ela desce aqui, ó. Pronto, ó. Só... Ó, aqui... Aqui é uma grota grande e aqui é muito bom pra tomar banho, não é isso? É. Eu vou mostrar aqui o barulhozinho da água, onde é que fica. O barulho da faxueta. É. Olha aí que legal. A faxueta do amor. É. Ó o som. Rapaz, que maravilha, viu? É muito legal pra cá. É uma forna bem grande. Muita pedra. Sente aí o barulho pra você ver, ó. A água passa ali, ó. A água passa ali embaixo. É um lugar bem exótico. Bem legal. Olha ali em cima. Olha o que que é a natureza. Olha que coisa linda isso aqui, viu? Isso aqui é uma espécie de um cocumelo. Que dá aqui na... Assim, nesse galho de árvore. Aqui, ó. Aqui tem cobra de viado. A vissura desse pau aqui, ó. É o tamanho disso aqui, ó. Tem cobra de viado nessa caçua aí. Ó. Eu não sei procurar, mas o meu menino... Pertinho lá de casa ali. Ele pegou agora... Fio alguma semana passada agora. Dava mais de três metros. Mais de três metros, né? Olha o que o senhor aqui falou, ó. Ele tem um vídeo lá em casa. Eu quero ver depois. Olha, ele disse que tem cobra no tamanho desse pau aqui, ó. Cobra de viado. Cobra de viado. É justamente a jiboia, né? Jiboia é conhecida como cobra de viado. Nessa região aqui... E ele falou que elas descem pra cá, ó. Elas vêm pela cachoeira, aqui. É a morada delas. É, aqui é a morada delas, ó. Quem tiver coragem de vir pra cá, essa é a morada. E é engraçado. Assim, uma coisa interessante no caso, né? Que eu achei que o senhor disse que elas vão lá na bica tomar banho. Na banho. A minha réplica já barreu uma vez. Ali, escutou. Ela dá uma sopa aí mesmo. Ela dá tudo a cistar com a frente. Rapaz. Agora ela vai. Ela é valente. Essa ela vai, que era um macho. Ixi, tá. É brabo, brabo. Mas ela não tem remenso. Certo. Ela mata no arrocho. Ela mata no arrocho. Ela não tem remenso. Ela já me mordeu duas vezes na minha mão, mano. Certo. Não tem não. Pois tá aqui, ó. Eles dizem que tem na média de 3 metros a 4 metros, né? 4 metros. As velhas. As velhas. É, é. Eu tenho um rapaz lá na Serra do Kuandu. Ali na outra área serrana de Itapipoca. Que lá, ele chegou a matar uma de 4 metros, acho que de 4 metros e meio. Bem antiga, bem antiga. Aí o senhor Zé Alfonso aí mostrando, ó. Isso aqui. Esse galho aqui, ele cai da planta, da árvore e nasceu esse fungo aqui, ó. É uma espécie de fungo, né? É um fungo. Olha essa outra parte aqui, ó. Da cachoeira. Eu tava mostrando ali, ali em cima, ó. Então ela vem por debaixo das pedras e ela passa aqui, ó. É água gelada. É água geladinha, geladinha, muito fria. E o bonito aqui é no inverno, né? Quando o inverno acalma, depois do inverno assim. É no inverno, porque assim, no inverno mesmo, é muita água. O volume é muito alto. Muito alto. Aí depois que passa o inverno é que vai acalmando, que fica bom, né? É, fica bom. No inverno aqui é 2 metros de água de água. Aí, ó. 2 metros. Então a água sobe ali, ó. Ela estufa. É. Ela sai dessas furnas. Pronto. É um enchente grande rumo de baixo. É muita água. Então tá aí, ó. Ela dá pra tomar banho agora. Porque, aí, ó. Limpinha a água e tem essa água. O pessoal vem aqui pro balneário e fica, né? Eu vim até essas casas que elas têm... São casas centenárias que existem aí há 120 anos. Segundo as informações aqui, é da senhora proprietária. Eu vou mostrar aqui ela, que é a dona Lúcia. Eu casei aí, ó. Eu casei com 15 anos e não bora pra cá. Com 15 anos, foi? Dona Lúcia, bom dia. Bom dia. Pegar na mão da dona Lúcia. Tá certo. Dona Lúcia tá com a mão gelada, é da serra, né? É, porque eu tô lavando umas louças. Tá certo. Eu larrei as louças. Pois a dona Lúcia, ela é a proprietária aqui, ó, dessas casinhas. E a dona Lúcia falou aí, desde os 15 anos, foi? É. A senhora casou e veio pra morar aqui até hoje? Até hoje. E a senhora tem quantos anos agora? Certo. 70. A senhora tem 70 anos? É. É? Tá certo. Pois pronto. A dona Lúcia é moradora aqui, é, aqui da região, Olho d'Água, né? É, Olho d'Água. Pronto. Pois não, Lúcia, pois muito obrigado. Tem como mostrar um pouquinho aí, alguma parte antiga da casa, a estrutura? Tem como a gente dar uma olhadazinha? Por dentro, né? É. Essa partezinha lá pra gente ver como que tá. Vamos dar uma olhadazinha lá, a dona Lúcia vai levar. Vamos acordar, viu? Tá certo. Eu vou mostrar um pouquinho. Dá, dá. Só mostrar um pouquinho como que é dentro. Dá. É, não. Deixa eu ver. Aqui é uma sala, mais pra gente tem outra sala, o outro lado é um quarto, aí o meu quarto é a cozinha. Tá certo. Aqui é o pente, olha lá. Tá aí a estrutura, ó. A telha, ó. O skype, tudo é o original dela ainda, né? É. Tá aí, ó. A casinha dela aqui, muito bonitinha, bem... Eu só não espano essa porque eu tava doendo à vista e eu fui me operar lá em Porto Aleluia, no Instituto do Cego. Tá certo. Tudo que eu vou... Não pode, não. É porque cai... Se isso é o santo, bota nos óculos, não serve nada. Pronto. Aí... A dona Lúcia tá falando aqui que ela não... Espana. É espana porque ela fez uma cirurgia nos óleos e não pode mesmo, não, né? Não pode, não. Ah, mas se eu quiser... É. Eu lavo, eu engomo, eu baixo aqui tudinho. Tá certo. De tudinho. De tudinho pra eles, que eu já dei uma unha. Então, dona Lúcia, e aqui à noite faz um friozinho bom, não faz? Eu já tô sentindo o clima da serra, né? Faz, aí ó... Não, eu fico sozinha, joga um pra mano e pra outro... E aí eu fico no sofá. Aí eu durma pra 10 horas, 11 horas, não tem cuidado. Tá certo. A energia é bom. Dona Lúcia, pô, muito obrigado. Pela atenção da senhora, a senhora é muito simpática, viu? Muito obrigado. Claro. Quando dia aparecer aqui, pode vir. Tá certo. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua família. Tá bom. E vamos mostrar mais coisas bonitas pra cá, né? Sim. Tô indo mostrar uma casa bem antiga aqui da localidade e o seu Valdeci tá me levando lá e é uma casa... fica... se torna bonita, né? Que é uma casa de taipo e fica bem em cima da serra aqui, no pezinho já subindo a parte aqui dessa serra maior. E a gente tá indo lá, né? Mostrar aí essa maravilha. Ó, chegamos na casinha. E eu acho tão legal essas casinhas de taipa e que ficam em cima da serra, que dá até pra fazer um quadro, ó. E eu vou até lá pra mostrar ela mais de perto. Olha aí, a região é muito verde. Essa água é a mesma que vem lá da cachoeira que a gente tava. Olha o tamanho desse pé de árvore. Grande, né? Bem alto. Entrei nesse bananal, que é por onde a gente vai chegar lá na casinha. Em meio do bananal, a gente já já tá lá. Tem uma passagem aqui. É, dá pra passar. Dá certo aqui. Se eu não escorregar... Opa, tem que ser equilibrista aqui, viu? Olha aí. Mas deu certo. Se não dá, pisa na água, né? Tem rapaz que teve uma casinha no sertão, aí ele veio e a gente falou, vai ajeitar ela porque ela tava nem... Certo. Então, seu Valdeci, não mora ninguém aqui não, né? Não. Pronto, o senhor que morava, saiu e foi pro sertão. Não, eu tinha o vizinho. Meu vizinho foi que morava no sertão. Certo. Agora ele vai ajeitar, já rebater, limpar, rejeitar. Ele não morava, né? Ele vai só ajeitar ela, né? O que morava foi-se embora. O que morava foi embora. Foi. Aí, aí, esse outro senhor é que vai ajeitar, né? É. Pra morar? Pra morar. Pronto. Olha aí, tá aí a casinha. Não tem como a gente entrar porque ela tá fechada, né? É. Mas olha aí como é legal, ó. Tem 80 anos. Ó, ele disse que essa casinha tem 80 anos. Então, é bem antiga. Aí, aqui, a gente vê que tem uma parte seca que eles estão limpando. Mas a lateral aqui, ó. É uma riqueza imensa de pé de fruta. Tem uma cisterna. Tem uma cisternazinha ali. Então, é muito legal, né? Esses lugares. Aí, na serra. É muito sítio pra cá, viu? Aqui é o sítio Mocó. Pronto. É porque aqui o lugar, ele é olho d'água, né? Sítio olho d'água. Sítio olho d'água. Só que aqui tem vários nomes, não é isso? É, vários nomes. É, é, é... O céuzinho, purgatório... Aí, olha os nomes que tem. Pouquinho, cascudo. Pronto. É, é muitos, muitos nomes que dão aqui nos lugarzinhos que tem. Eles dividem, né? Mas o lugar em si, em geral, é olho d'água. Que é justamente aqui. É... Pertence aqui ao distrito de Assunção. É isso aí, amigos do canal. Estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse lugar incrível, maravilhoso. Em meio a essa natureza. Mais um lugar que eu não conhecia. É... E... Estou conhecendo hoje junto com vocês. E... É uma maravilha que é muito bonita. Como eu falei em outros vídeos. Quanto mais eu ando, mais tem lugar bonito. Então é o sítio olho d'água. Que fica aqui no distrito de Assunção. Muito bonito pra cá. Muito verde. É... É um encanto, né? Muitos casarões antigos tem aqui no meio aqui do... Da serra, né? É... E vários nomes dão as pequenas localidadezinhas, né? Que fica dentro desse sítio olho d'água. Valeu, pessoal. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ative todos os sininho de notificações. E que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir. Peço mais. Deixa um like. Olha... Hoje eu tô andando novamente aqui nesse lugar. Tô explorando aqui o máximo que eu possa. E nós nos encontramos aí no próximo vídeo. Aqui no mesmo lugar, tá certo? Tem muitos lugares aqui pra andar. Tem genho. Tem casarões. Tem história. Bora lá. Bora pra lá, senão vocês não conhecem. Bora conhecer lá junto comigo. Tchau, tchau.